Eu di um beijo nela E chamei pra passear A gente fomos no shopping Pra mó de a gente lanchar Comi uns bichos estranhos Com um tal de gergelim Até que tava gostoso Mas eu prefiro aipim Quanta gente Quanta alegria As minha felicidade É um crediário Nas casas Bahia Quanta gente Quanta alegria 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 Obrigado.